Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre 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 Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso de você 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 Feliz, feliz, só hoje Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Caminho do sol Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu, é pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou 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 Tudo é tão bom E azul e calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam e um segundo Não tem fim Um dia feliz As vezes é muito raro É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou O mundo canta junto Tudo se torna claro Pateticamente falido E o coração dispara Se eu vejo o teu carro A vida é tão simples Mas dá medo de tocar As mãos se procuram sós Como a gente mesmo É pra lá que eu vou 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 E eu e todo mundo Canta junto Um dia feliz As vezes Às vezes é muito raro É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Faz um extremamente, faz um Pra você, eu e do outro caminhos Faz zwei extremamente, faz um Pra você, eu e do outro caminhos Fácil, extremamente fácil Pra você, eu e vou Essa não é mais uma carta de amor São pensamentos soltos, traduzidos em palavras Pra que você possa entender, o que eu também não entendo Amar não é ter que ter sempre certeza É aceitar que ninguém, é perfeito pra ninguém É poder ser você mesmo, e não precisar fingir É tentar esquecer, e não conseguir fugir Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado Mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser Até eu mesmo, que você vai entender Posso brincar de descobrir desenho em nuvens Posso contar meus pesadelos, e até minhas coisas fúteis Posso tirar tua roupa, posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo Tranquilo Agora o que vamos fazer, eu também não sei Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor, o que mais pode ser? Tô aprendendo também Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado Mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser Até eu mesmo, que você vai entender Posso brincar de descobrir desenho em nuvens Posso contar meus pesadelos, e até minhas coisas fúteis Posso tirar tua roupa, posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo Tranquilo, tranquilo Agora o que vamos fazer, eu também não sei Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor, o que mais pode ser? Estou aprendendo também É... É... Na moral, na moral Na moral, na moral Vivendo de fulicas Vivendo de fulicas Quebrando tudo Carnaval É... É... Na moral Na moral, na moral Só na moral 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 Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar, volta Nosso amor está acima das coisas Desse mundo Vai dizer que o tempo Não parou naquele momento Espero por você O tempo que for Pra ficarmos juntos Mais uma vez Te amo com a certeza de que você pode ir Te tenho com a certeza de que irá voltar Pra gente ser feliz Você chegou e juntos conseguimos ir mais longe Você dividiu comigo a sua história E me ajudou a construir a minha Hoje mais do que nunca Somos dois Vai dizer que o tempo Não parou naquele momento Eu espero por você Estar juntos Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Oh 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 Deus que não! Deus que nem ouvir O brilho dos teus olhos Tua vontade de morrer de rir Teus cabelos tenta esconder Mas vi tua boca Feliz Tua alma leve Com umas fadas Que bailavam no teu peito Tua pele É claro como a paz que existe em todo sonho Bom, quis matar os seus desejos Ver a cor dos teus segredos, baby E contar pra todo mundo O beijo que eu nunca esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Teus que não vi o brilho dos teus olhos Tua vontade de morrer de rir Teus cabelos tentaram esconder Mas vi tua boca feliz Tua alma leve como as faras Que bailavam no teu peito Tua pele clara como a paz que existe em todo sonho Bom, quis matar os seus desejos Ver a cor dos teus segredos, baby E contar pra todo mundo O beijo que eu nunca esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Encontrar alguém 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 Sinceramente ainda acredito Em um destino forte e implacável Que tudo que nós temos pra viver É muito mais do que sonhamos Será que é difícil entender? Porque eu ainda insisto em nós Será que é difícil entender? Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor 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 Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem andar Vem andar comigo Vem meu amor No horizonte Existe um什麼 Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Tem flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na réu vai escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Pousar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Laralalalalalalalalalalala Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Um horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Nada, 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 nada Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Eu quero ficar só Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior É um amor maior É um amor maior que eu Yeah, yeah, yeah Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Pra saber se é amor Pra saber se é amor Se é amor Eu estarei mais feliz É um amor maior É um amor maior que eu É um amor maior que eu Já, 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 já É um amor maior que eu Eu, já, 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 já Faz muito tempo, mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo Meu comportamento egoísta, teu temperamento difícil Você me achava muito esquisito e eu te achava tão chato Mas tudo o que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidar do amor Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício Pode estar do seu lado E o amor é o calor que aquece a alma O amor está boa Pra quem pega a sua água E aí E aí Viva, baby Viva, baby E hoje mesmo quase nem lembro que já estive sozinho Que dia seria teu marido, teu príncipe encantado Ter filhos Ter filhos nosso e um apartamento Vinte semanas no sítio E aí 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 Na, na, na Na, na, na Luan, baby, baby Na, na, na Na, na Oh, no fazer E o amor É o calor O que aquece a alma E o amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Vou ir por todo o mar E volte aqui Vou ir por todo o mar E volte aqui Pro meu peito Se você foi, vou te esperar Um pensamento que só fica em você Naquele dia, um algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida E mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos E na minha memória Pedi ao vento pra trazer você pra mim O vento traz você de novo O vento faz do meu mundo novo E voe por todo o mar E volte aqui E voe por todo o mar E volte aqui Pro meu peito Pro meu peito Mudou a minha vida E mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos Morando nos meus sonhos E na minha memória Pedi ao vento pra trazer você pra mim O vento traz você de novo O vento faz do meu mundo novo E voe por todo o mar E volte aqui E voe por todo o mar E volte aqui Pro meu peito 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 19A E depois aqui 24A 15A 15A 25A 1019 1819 20A Oui 16A 15A 17 15A 21A Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Pra sempre Sete e quinze eu acordo E começo a me lembrar Do que ainda não me esqueci Que tenho pra falar Todo dia é assim Tempo quente, pé na estrada Tô seguindo meu caminho Já parti por tudo ou nada Será que todo dia Vai ser sempre assim Será que todo dia Vai ser sempre assim Quero iniciativa E um pouco de humor Pra peleja da minha vida Ser feliz se assim for Tô correndo contra o tempo E agora não posso parar Por favor, espere a sua vez Certamente ela virá Será que todo dia Vai ser sempre assim Será que todo dia Vai ser sempre assim Sempre assim Sempre assim Sempre assim Nessas horas eu me lembro Com saudades de você Dos amigos que eu ainda não fiz E de tudo que ainda tô fazendo Uma história Uma história e sei que posso contar Com essa fé que ainda me faz Otimista Pé demais Que bom que todo dia Vai ser sempre assim Que bom que todo dia Vai ser sempre assim Vai ser sempre assim Sempre assim Sempre assim Sempre assim Sempre assim Todos diga Yeah 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 Everybody say Oh 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 Que bom que todo o tigre vai ser sempre assim Que bom que todo o tigre vai ser sempre assim Que bom que todo o tigre vai ser sempre assim Que bom que todo o tigre vai ser sempre assim O melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Pro mais velho, pro mais novo Pra alguém apaixonado, alguém vidroso O melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Pro solitário ou pro carente É dentro de um abraço é sempre quente Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra No silêncio que se faz O amor descompromisso Baby, baby, dentro de um abraço É Tudo mais já está dito O melhor lugar do mundo É aqui É dentro de um abraço É por aqui não mais se ouve Tic-tac, tuas telógios Se faltar a luz fica tudo ainda melhor O rosto contra o peito Teus corpos estão no maço Os corações batendo juntos Em descompar Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço se encontra Num abraço Num abraço se encontra Nada de indivíduos o que vê A tristeza ou a alegria A tristeza ou a alegria Tudo que a gente sofre Um abraço sim e o sol Tudo o que se espera ou sonha Um abraço a gente A gente se espera Um abraço sim e o sol Tudo o que a gente sobe Um abraço sim e o sol Viver Tudo o que a vida tem pra te dar Saber, saber Em qualquer segundo tudo pode mudar Fazer, sem esperar Nada em troca Correr Sem se desviar da rota Acreditar no sorriso E não se dar por vencido Querer, querer Mudar o mundo ao seu redor Saber, saber Que mudar por dentro pode ser o melhor Fazer, sem esperar Nada em troca Vencer, é recomeçar Quando o sol chegar Quando o céu se abrir Saiba que estarei Aqui Aqui Vamos amar no presente Vamos cuidar mais da gente Vamos pensar diferente Vamos pensar diferente Porque Daqui só se leva o amor 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 Doce só se leva o amor Amém. 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 Qualquer pessoa que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais cedo que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Teu olhar caiu no meu A tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo, tão lindo foi Eu nem me lembro o que veio depois A tua voz dizendo amor foi tão bonito que o tempo até parou Eu vou esquecer de tudo, eu vou esquecer de tudo, eu vou esquecer de tudo as dores do mundo Só quero saber o que eu achar a seu amor Só quero saber do seu nosso amor Foi tudo lindo, tão lindo foi Eu nem me lembro o que veio depois A tua voz dizendo amor Foi tão bonito que o tempo até parou De duas vidas, uma se fez Eu me senti nascendo outra vez Eu vou esquecer de tudo As dores do mundo Não quero saber quem mais ninguém sou Eu vou esquecer de tudo As dores do mundo Só quero saber do seu do nosso amor Eu vou esquecer de tudo As dores do mundo Não quero saber quem mais ninguém sou Eu vou esquecer de tudo As dores do mundo Só quero saber do seu do nosso amor Eu vou esquecer de tudo As dores do mundo Eu vou esquecer de tudo As dores do mundo Eu vou esquecer de tudo Eu vou... Eu vou... Lá fora Todos os corações procuram a sua órbita Novas propostas pro mundo Novos encaixos pras coisas Que ainda não estão no lugar Atento às diversidades Em busca da chapéia espacial É preciso provar das loucuras Ativar novas possibilidades De volta ao planeta dos macacos Uma macacada reunida Rapaziada, sabão, xingando, rodando na pista É, a macacada reunida É, a macacada reunida Galera perejando e dançando Curando uma saída É, sim, não sabendo não Agora é lei cada macaco Do seu galho É, a macacada reunida Vida, pontona e emprego No planeta dos macacos Vida, pontona e emprego No planeta Uma macacada reunida Rapaziada, sabão, xingando, rodando na pista É, a macacada reunida É, a macacada reunida Galera perejando e dançando Curando uma saída É, sim, não sabendo não Agora é lei cada macaco Do seu galho Vida, pontona e emprego No planeta dos macacos 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 Vida, pontona e emprego No planeta Vida, pontão e emprego no planeta dos macacos 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 É a mais completa certeza de que tudo vai dar certo E é a mais completa certeza de que tudo vai dar certo Para quem vem de longe, para quem faz rir Para quem está no centro das decisões Para quem espera e sempre alcança Para quem é sem terra, para quem está sem tempo Para quem está muito louco numa boa Para toda essa nossa gente no sufoco A mais completa certeza de que tudo vai dar certo lê, lé, lá, lá, ló, lá, ló, lá, lé. Lá, 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 lalá, lé deixa a luz entrar Todas as janelas da tua casa abertas Guerra, toda a injustiça desse país a espera Deixa a luz entrar Deixa a luz entrar Deixa a luz entrar Todas as janelas da tua casa abertas Toda a injustiça desse país a espera Ela me encontrou Eu tava por aí, no estado emocional tão ruim Me sentindo muito mal Perdido, sozinho, errando de bar em bar Procurando não achar Ela demonstrou tanto prazer Estar em minha companhia Eu experimentei uma sensação Que até então não conhecia De se querer bem De se querer quem se tem E ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Que eu também quero Fazer isso por ela Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Que eu também quero Fazer isso por ela Ela me encontrou Eu tava por aí, no estado emocional tão ruim Me sentindo muito mal Perdido, sozinho, errando de bar em bar Procurando não achar Ela demonstrou Ela demonstrou tanto prazer Estar em minha companhia Eu experimentei uma sensação Que até então não conhecia De se querer bem De se querer bem De se querer quem se tem E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Que eu também quero Fazer isso por ela Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Que eu também quero Fazer isso por ela Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Que eu também quero Fazer isso por ela Fazer isso por ela Me faz tão bem Essa menina me faz tão bem 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 Anda Enquanto o dia acorda A gente ama Tô pronto pra te ouvir Aqui na cama Te espero Vamos rir de todo mundo Nesse quarto Tão profundo Para Para Repara Tente ver a tua cara Contempla esse momento É coisa rara Uma emoção assim Só se compara A tudo que nós já passamos juntos Preciso tanto aproveitar você Olhar teus olhos Beijar tua boca Ouvir palavras de um futuro bom Preciso tanto aproveitar você Olhar teus olhos Beijar tua boca Dizer palavras de um futuro bom Anda Anda Enquanto o dia acorda A gente ama Tô pronto pra Tô pronto pra te ouvir Tô pronto pra te ouvir Uma emoção assim Preciso tanto aproveitar você Preciso tanto aproveitar você Beijar teus olhos Olhar tua boca Ouvi palavras de um futuro bom Palavras 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 de um futuro bom Palavras 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 Preciso tanto aproveitar você Beijar teus olhos, olhar tua boca E ouvir palavras, palavras, palavras de um futuro bom E ouvir palavras, palavras, palavras de um futuro bom E ouvir palavras, palavras de um futuro bom E me levou todo o ar Você chegou, quase me matou Não foi daquele jeito, todo pai parou Você quase me levou, me levou todo o ar Foi fulminante, provocante Rolou um blackout, esse é meu pássaro Tô pra te falar Você chegou, desconcertante Rolou no caos Foi forte demais Se eu disser bem, você vai Antes que vai Eu vou te mostrar o amor Se disser bem, eu vou atrás Eu vou me entregar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo pai parou Quase me levou, me levou todo o ar Você chegou, quase me levou, me levou todo o ar Oh baby, foi fulminante Rolou um blackout Eu tô pra te falar Eu tô pra te falar Eu tô pra te falar Você chegou, desconcertante Rolou no caos Rolou no caos Foi forte demais E se eu disser bem, você vai Diz que vai Eu vou te mostrar o amor É Se disser bem Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou me entregar É Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo pai parou Você quase me levou, me levou todo o ar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo pai parou Você quase me levou, me levou todo o ar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo pai parou Foi daquele jeito, todo pai parou Foi daquele jeito, todo pai parou Você chegou, quase me matou Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo pai parou Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo pai parou Foi daquele jeito, todo pai parou Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo pai parou 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 Hey! Oh! Hey! Oh! Tudo está parado, diz aí, esperando uma palavra. Tudo está parado, diz aí, esperando uma palavra. Os carros e o metrô, o tempo que não para. Tudo está parado, esperando uma palavra. O traço do pintor, martelo do juiz, o disco voador, todos os satélites. Tudo está parado, diz aí, esperando uma palavra. Tudo está parado, diz pra mim, esperando uma palavra. A onda de calor, o protetor de tela, o acaso e o destino, esperando uma palavra. A pancadaria, o filme de ação. O choro da guitarra, antes do refrão. Tudo está parado, diz aí, esperando uma palavra. Tudo está parado, diz pra mim, esperando uma palavra. Fiz uma pergunta, no escuro do meu quarto. E agora o mundo inteiro, espera uma palavra. Fiz uma palavra. Toda a eternidade, o ciclo das marés. Tudo está parado, esperando uma palavra. Tudo está parado, diz pra mim, esperando uma palavra. Tudo está parado, diz pra mim, esperando uma palavra. Tudo está parado, diz pra mim, esperando uma palavra. Fiz uma pergunta, no escuro do meu quarto. E agora o mundo inteiro, espera uma palavra. E agora o mundo inteiro, espera uma palavra. Toda a hipocrisia, o ciclo das marés. Tudo está parado, esperando por você. Esperando por você. Esperando por você. Tudo está parado, diz aí, esperando uma palavra. Tudo está parado, diz pra mim, esperando por você. Esperando por você. Esperando por você Esperando por você Se você for ficar em casa Eu vou pra ir Se você jurar que espera Eu vou pra ir E a gente se juntando Isso não vai passar Mas se você quiser fugir Só me diz Pra onde você vai Se você for ficar em casa Eu vou pra ir Se você jurar que espera Eu vou pra ir E a gente se juntando Isso não vai passar Mas se você quiser fugir Só me diz Se você for ficar em casa Eu vou pra ir Eu vou pra ir E a gente se juntando E a gente se juntando Eu quero o teu amor sincero Eu quero o teu amor sincero Espero eu conto com você Eu quero o teu amor sincero 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 Descer montanhas, as curvas da estrada, cenas fortes de paixão e traição Pelo espelho a se perder na contramão, tudo me faz lembrar você Um perfume bom, propagandas de batom, fantasias pra usar no carnaval Desadinos, corpos quentes, vendaval, tudo me faz lembrar você Sim, sem seleção, tudo me faz lembrar você Sim, sem seleção, tudo me faz lembrar você Cigarros e lábios, labirintos, átonos, mudanças de tom Refrões de amor, verdades e segredos Reflexos e canteiros de girassóis Se confundem com você o tempo inteiro E até hoje não houve um só dia em que eu não me lembrasse daqueles nossos dias E até hoje não houve um só dia em que eu não me lembrasse de você Se, 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 se Tudo me faz lembrar de você Sexto Tom Sexto Tom Sexto Tom Sexto Tom Sexto Tom Sexto Tom Essa é a história de um cara Me disseram que ele havia sumido Olha eu aí Há quanto tempo a gente sentado naquele banco de praça Há quanto tempo Querido Simbolo Vamos cantar então Há quanto tempo a gente sentado Naquele banco de praça Há quanto tempo aquela pedra De onde viemos o mundo Há quanto tempo o vôrbura das velhas As poucas da cidade Há quanto tempo os sinos tocaram E eu botei O pé da estrada O pé da estrada Nunca mais изменüber da sua vida Nunca mais o pé da estrada Nunca mais Isso aí, Dom! Há quanto tempo eu chamei? Pensaram que eu tinha sumido? Há quanto tempo a gente sentado naquele banco de praça? Há quanto tempo aquela pedra de onde viamos o mundo? Há quanto tempo o grupo virava as velhas a por causa da ansiedade? Há quanto tempo os sinos tocaram e eu botei? O pé da estrada, o pé da estrada, o pé da estrada, o pé da estrada Nunca mais, soube da sua vida, nunca mais Soube da sua vida, nunca mais Vocês que disseram que eu tinha sumido, o tempo boburava as velhas Nas bocas da cidade, há quanto tempo os sinos tocaram e eu botei o pé na estrada Nunca mais soube da sua vida, há quanto tempo a tempo eu chamei? Os amigos todos sumidos, mas eu não sumi, eu estou aqui Pra dançar e todo mundo me ouvir Eu botei o pé da estrada, nunca mais Soube da sua vida, soube da sua vida Soube da sua vida, da sua vida, baby E onde a gente via E onde a gente via Há quanto tempo a tempo eu chamei? Os amigos todos sumidos Há quanto tempo, há tempo, chamei Os amigos todos sumidos O pé da estrada 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 Todo mundo quer chegar na hora O pé da estrada O pé da estrada Há quanto tempo O pé da estrada Hoje é tua chance de se abrir De se entregar e assumir Que você tem um grande amor Oh 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 Dia dela te dizer que entendeu Teu medo, tua indiferença E que está pronta pra te perdoar Ei, irmão, hoje pode ser Último dia que ela pensa em você O dia pra deixar de ser O insensível que cê sempre foi Oh, a hora chegou Oh, a tua hora chegou Hoje era pra noite não ter fim Pra se perderem por aí Mas você não deu valor Hoje é tua chance de se abrir De se entregar e assumir Que você tem um grande amor Uh, 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 uh Pra se perderem por aí, mas você não deu valor Hoje é tua chance de se abrir, de se entregar e assumir Que você tem um grande amor Que você tem um grande amor Que você tem um grande amor Amor, 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 amor Hoje é tua chance de se abrir, de se entregar e assumir Que você tem um grande amor Se quiser parar pra me dar conselho Acho bom também parar pra me escutar Não dá mais pra levar desse jeito Pois dessa vida a gente não leva nada Só não quero mais ficar sozinho Não, não, não Eu só não quero mais ficar sozinho Se você quiser sentar pra conversar Eu acho que vai demorar um tempo pra isso acontecer Aonde você quer chegar Tô sempre pronto pra resolver com você Passe a visão do que vai ser Do que realmente importa pra você Eu só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Você precisa de alguém Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Eu só não quero mais ficar sozinho Oh, 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 oh Blá, lá, 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 lá Pris data de alguém Você precisa de alguém Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar